Olá, meus amigos, nada mais que três pensamentos que podem nos ajudar a viver. Quando Deus deleta, é que Ele está se preparando algo para escrever. Quando Deus parece longe, distante, mudo, silencioso, talvez esteja se dispondo a escrever alguma coisa para nós, é preciso ler os mistérios e as surpresas do silêncio de Deus. Outro pensamento é de Ibn Arabi, aquele cuja doença é Jesus, não tem cura. A pessoa que encontrou Jesus de verdade, Jesus vivo e ressuscitado, que tenta ouvir sua voz no Sermão da Montanha, nas parábolas dos Evangelhos, essa pessoa adquire uma doença que não tem cura, irá sempre atrás de Jesus. Jesus passa a ser uma sadia, obsessão, que não significa fanatismo. Nem sempre conseguimos ver a beleza do rosto do Altíssimo. Essa beleza se nos oculta, profundas essas linhas de jama ou jama. Estamos sem notícias, sem notícias de esperança. Estamos sem notícias, sem notícias de amor. Estamos sem notícias, sem notícias de Deus. Tomara que esses pensamentos ajudem você a viver. Paz e todos os bens. Paz e todos os bens.